Botafogo! Pós-jogo do seu canal Território Botafoguense com o Heraldo Reinhardt. Botafogo goleia o Motoclube por 5 a 0 e avança na Copa do Brasil. O Botafogo mostrou o futebol para animar a sua torcida e avançou a segunda fase da Copa do Brasil ao golear o Motoclube por 5 a 0 na noite desta quarta-feira no Castelão em São Luís. O Glorioso vai virando a página do trágico 2020, embolsa R$ 1.350.000 de premiação e agora aguarda por Rio Branco ou ABC na próxima etapa da Copa do Brasil. Logo aos 2 minutos, Pedro Castro abriu o placar para o Glorioso num belo gol de falta. A bola bateu no travessão nas costas do goleiro João Anderson e entrou. Foi o primeiro gol dele com a camisa alvinegra, sendo uma das caras novas do Botafogo versão 2021. O segundo gol veio aos 30 minutos, Matheus Babi invadiu a área e foi derrubado por Wanderson. O próprio camisa 11 cobrou o pênalti e fez 2 a 0. A vantagem alvinegra poderia ter sido maior na etapa inicial, mas Marcinho desperdiçou uma grande chance após contra-ataque puxado por Varley aos 41 minutos. Na etapa final, o jogo seguiu a feição do Botafogo, que conseguiu fazer o terceiro aos 6 minutos em rápida descida de Marcinho, que enfiou para Varley, que cruzou de direita para Enio dentro da área, completar de perna canhota e marcar seu primeiro gol como atleta profissional do clube. 3 a 0. O jogo ficou ainda mais tranquilo depois que Gleidson, do Motoclube, acertou um carrinho por trás em Marcelo Benevenuto e foi expulso. Com o rival totalmente batido, o Botafogo transformou a vitória em goleada e, aos 29, Enio cruzou da esquerda e Varley livre completou. Depois, aos 36 minutos, Rickson cruzou da direita e o estreante Matheus Frizo meteu de voleio fazendo um golaço. Era o quinto gol e fechando a goleada botafoguense. O Botafogo atuou com Douglas Borges, Jonathan Canu, Marcelo Benevenuto e Souza, Luiz Otávio, Pedro Castro, depois Matheus Frizo, Marcinho, depois Zé Wellinson, Ronald, depois Enio, Matheus Babi, depois Matheus Nascimento, Varley e Rickson. Técnico, Marcelo Chamusca. Se inscreva no território botafoguense e deixe o seu like. Botafogo!